Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade do Boticário e eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosas! A novidade do Boticário que a gente vai falar são as 5 novas cores do batomzinho líquido mate da linha Make B que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui é o Elegante Rosé, ele tem tom de rosé, é um pouco mais acinzentado. Esse é o Exotic Rosé, tá? Ele é bem parecido com o outro, mas ele é mais fechado e não tem aquela base acinzentada. Esse é o Horas de Punch, tá? Se é que eu estou falando sério, porque dona Boticário tem mania de colocar nome inglês nas cores, se podia ser português. Então tá aqui a cor, ele é um laranja, mas ele é um laranja bem mais terroso, tá? Ele é mais fechado e mais terroso. Esse aqui é o Wine Up, né? Que podia ser vinho, certo? Porque eu adoro um vinho. Olha que lindo esse batom, gente. Parece uma amora, né? Última coisa que eu deixei pra passar com vocês é esse aqui, tá? É o Red Boost. Acho que é assim, né? Vermelhão. Poxa dona Boticário, você podia me ajudar, fia. Então a gente vai passar. Vou abrir aqui com vocês, tá? O aplicador dele agora, gente, é assim, arredondado. Ó, tá vendo? E ele é felpudinho, mas ele estuga bem mais produto, tá? Porque ele é bem mais rechonchudinho, esse aplicador dele. Bem arredondado. Deixa eu passar. E aqui nós temos o Red, Red, o vermelho. Maravilhoso esse vermelho, gente. Amo! Bom, essas são as 5 novas cores do batom líquido mate do Boticário, da linha Make B, né? Então eu já vou começar falando com vocês da embalagem em si, que é aquela famosa embalagem que a gente já conhece, né, meu bem? Amores, aqui tá as novas cores. Dá pra saber a cor aqui, porque essa parte é transparente. Então aqui tá bem a cor do produto, tá? Tem a tampinha preta e a pedrinha esvarovas, que deixa o produto bem mais caro do que ele é. Esse aplicador, gente, ele é bem rechonchudinho, tá? Ele é bem arredondado. E a ponta tá bem mais arredondada do que era antes, tá? Ele tá muito felpudinho, tá? Ele vem com bem mais produto. Eu vou mostrar pra vocês o aplicador antigo. Esse aqui é o Dark Rouge, tá? Eu amo o Dark Rouge. Só que esse aqui que eu tenho ainda tá do antigo. Ó, o aplicador era assim, ó. Ele era inclinado. Ele era bem mais fino e ele tinha uma ponta um pouco mais fina, tá? Esse novo, gente, é bem mais arredondado, tá? Ambos vinha com bastante produto, né? No caso. Só que esse aqui, o arredondado, ele suga o produto. Esse aqui o produto tá pra fora, né? Então, esse aqui é bem mais complicado pra mim passar, porque ele é maior e ele é bem mais... A ponta, ele não tem uma ponta fininha, né? Ó. Ele é bem mais rechonchudinho. Que me atrapalha mais porque eu tenho a boca torta, né, gente? Como eu falei, mano, amores, o aplicador mudou totalmente, né? A embalagem é exatamente a mesma. Tá aqui o Dark Rouge que eu já tenho. Eu amo o Dark Rouge, gente. Aliás, dona Boticário, eu amava o Elegante Red. Fia, vocês tiraram. Por favor, traz de volta. Eu acho que é um pouquinho parecido com esse novo vermelho, mas não é exatamente igual, tá? Então, por favor, traz o Elegante Red de volta. Eu nunca te pedi nada, dona Boticário. Esse novo aplicador, ele é mais rechonchudinho, mais gordinho. Esse aqui, ele tinha pelo menos uma pontinha um pouquinho mais fina. Esse aqui, a ponta é totalmente arredondada. Então, mesmo que você queira contornar a sua boca com essa pontinha, não dá, tá? Então, ela é bem mais fiopudinha, bem mais macia, mas ela não dá pra mim, não tem como eu consertar a minha boca, certo? Então, provavelmente aqui no vídeo, eu, provavelmente não, eu fiquei com a boca torta várias vezes, quando eu apliquei várias cores aqui, porque não dá pra consertar, gente. O aplicador faz parte da minha resenha, então eu preciso fazer a aplicação aqui com ele e não dá pra consertar a minha boca com esse produto, gente. Não dá, tá? Esse aplicador novo, eu não curti muito, não. Bom, em relação às cores, eu amei as cores, sem exceção, tá, gente? Adorei, real, oficial, tá? Amei. A gente tem esse tom rosê mais acinzentado, esse aqui é um rosa, eles são bem parecidos, né? Só que esse aqui não tem fundo acinzentado, a segunda cor que eu falei com vocês. A gente tem esse laranja, que ele é bem mais terroso, né? Parece até um terracota. A gente tem o wine, que ele é bem... Ele é um vinho, né? Mas ele é um pouco mais... Ele tem cara mais de amor até do que um vinho. Ele não é muito avermelhado, ele é bem mais pro roxo. E a gente tem esse vermelho, que ele é o tom mais cheguei que tem aqui, ó. Ele é o mais aberto, ele é o mais chamativo dessas novas cores que eles fizeram. Aqui tá as cores na luz natural, gente. É tudo muito pigmentado, tá? As duas primeiras cores são mais parecidas, como dá pra ver. Ó, aqui tem laranja, vermelho. Aqui tá perto da luz, dá pra ver o quanto que ele é opaco e a pigmentação do batom, né, gente? Ele é bem opaco, real. Lembrando que todas as fotos que eu coloco aqui no vídeo que eu faço, eu coloco lá no meu Instagram, tá? Eu coloco nos destaques, batom nos stories, tá, gente? Ó, que lindo. Vou dar uma resumida ainda aqui, que é o batom, tá? Porque a gente já conhece ele. Então ele é um batom extremamente pigmentado, ele tem uma longa duração, ele não resseca os lábios, tá? A nova fórmula, como tem ácido hialurônico, ela hidrata o lábio, a antiga só mantinha a hidratação que já estava, mas não ressecava, tá? Não craquela, em ambos os casos não craquelava já, só que a fórmula antiga era um pouquinho mais grossa do que a fórmula nova, que ela é um pouquinho mais líquida, mais fluida, e a nova fórmula também demora mais para secar, tá? Em ambos os casos também é um batom que não transfere, ó, não chai, certo? Então é maravilhoso. Amores, aqui tem todas as cores que eu falei com vocês, na ordem, tá? Esse aqui é o Dark Rouge antigo, como eu já falei com vocês, né? Eu vou colocar aqui no meu braço, tá? Esse aqui é o Dark Rouge, esse aqui está da fórmula antiga, esse aqui não tem ácido hialurônico, tá? E aí eu vou passar o novo aqui. A textura dele está um pouquinho mais líquida, está menos seca, tá? Eu trouxe aqui bem de perto para vocês verem, tá? Como a nova fórmula, ela é um pouquinho mais líquida, um pouquinho mais mole, ela é um pouquinho mais fluida. Para vocês verem, ó, o Dark Rouge, ele já secou, e ele era bem mais produto do que o novo. O novo ali na ponta ainda está molhado, dá para ver. Está vendo? E o Dark Rouge já secou todo, e ele estava com bem mais acúmulo de produto. Esse batomzinho aqui, ele vem com 5ml, e no dia que eu estou gravando esse vídeo, ele está custando R$39,90, tá? Mas eu amei muito as novas cores, gente. Achei maravilhosa. Eu não sei qual que eu gostei mais. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais para você ficar informado sobre novos vídeos, tem novas gestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo o que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal para você não perder nem o vídeo novo que saiu. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho